A estação de metrô do Campo da Pólvora vai ter funcionamento estendido na quarta-feira para atender a torcedores do Bahia que saem da Fonte Nova. A estação deve ficar aberta até meia-noite e meia, com aumento também na quantidade de bilheterias funcionando. As outras estações de metrô continuam com horário normal, encerrando meia-noite para poder atender a torcida do Bahia.